Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regina e você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje é terça-feira e as terças-feiras você já sabe, é dia de mistério, contos, histórias, casos misteriosos e também lendas urbanas, por que não? Hoje nós vamos falar sobre uma lenda urbana que eu acredito que muita gente conhece. É a história da loura do banheiro ou a loira do banheiro. Há muitas coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, escreveu o poeta e dramaturgo William Shakespeare em sua aclamada obra Hamlet. A frase diz muito sobre crenças que permeiam o imaginário popular e são passadas de pai para filho, vizinho para vizinho, amigo para amigo, de geração em geração. Verdadeira ou não, sempre existe aquela velha história assombrada que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Conhecidas como lendas urbanas são aquelas que vão sendo espalhadas de forma oral. Não se tem prova, mas sempre existem pessoas que juram ter visto ou presenciado ou algum amigo do amigo que relatou alguma experiência. É claro que como toda boa história que o povo conta, cada narrativa tem suas diversas versões. Vamos falar hoje sobre uma lenda urbana muito conhecida, a loira do banheiro. Três chutes no vaso sanitário, uma descarga e três palavrões. Ou então bater na porta do banheiro, chutar o vaso, dar uma descarga e falar um palavrão. São muitas as formas de, entre aspas, chamar a loira do banheiro. Um dos maiores mitos modernos que são difundidos nas escolas, principalmente as do ensino infantil. Uma das versões da lenda refere-se a uma jovem que foi enterrada numa mansão localizada em Guaratinguetá, São Paulo. Trata-se de Maria Augusta de Oliveira, de 26 anos, cuja causa da morte, que se deu em 1891, é rodeada de mistérios. Diz a lenda que a jovem filha do Visconde de Guaratinguetá foi obrigada a casar-se de forma arranjada aos 14 anos. Foi estar infeliz com o matrimônio. Fugiu para Paris pouco tempo depois, usando o dinheiro que conseguiu arrecadar com a venda de suas joias. Lá, ela aproveitou a fortuna para frequentar bailes da alta sociedade. Não se sabe o que culminou a morte de Maria Augusta de Oliveira. Pois, enquanto o corpo voltava para o Brasil, seu caixão foi violado por ladrões que queriam as joias da jovem. Com isso, o atestado de óbito foi perdido. Acredita-se que ela tenha morrido por hidrofobia, raiva, comum na Europa na época. Já no Brasil, o corpo foi colocado em uma redoma de vidro na mansão da família, enquanto o seu túmulo estava sendo preparado. Dizem que Maria Augusta de Oliveira não queria ficar ali, e por isso saiu da redoma e ficou vagando pela casa. A mansão do Visconde de Guaratiguetá tornou-se, em 1902, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, ativa até os dias de hoje. A lenda ganhou força em 1916, quando o prédio pegou fogo misteriosamente. Outra versão da lenda diz que a menina, de aproximadamente 15 anos, planejava jeitos de matar a aula, sendo que alguns deles era ficar no banheiro à espera do tempo passar. Num certo dia, a loira teria escorregado no piso molhado e batido a cabeça no chão, vindo a óbito. Não conformada, passou a assombrar os banheiros das escolas. Com o tempo, a lenda brasileira se misturou com as raízes norte-americanas da conhecida Blood Mary, ou Maria Sangrenta. Segundo contam, a jovem teria sido morta por um médico cirurgião. Mary, ou Maria Sangrenta, segundo contam, a jovem teria sido morta por um médico cirurgião que deixou seu corpo em frente a um espelho. Para que ela apareça, basta pronunciar o seu nome três vezes, enquanto olha para um espelho. Mas precisa ser à noite. Você quer tentar? E esta foi a sessão mistério de hoje, Terça Mistério. E eu sou a Regina Heringer, e volto com você na próxima terça com mais um mistério inexplicável, mal contado, ou apenas uma lenda. E durante a semana em outras playlists. Eu aguardo você, conto com a sua inscrição, conto com o seu joinha, com o comentário, e se puder, compartilhe também.